Oi, Magrão! Eu tô aqui, ó! Aqui, Magrão! Pro lado de cá! Aqui, meu filho! Aqui, achou! Vocês me encontraram, gente? Mas como é que é? Acha também, né? Se abrir bem, olha onde eu estou! O tamanho desta cratera! Que buraco! Isso aqui já deixou de ser faz tempo! Isso aqui já foi, inclusive, uma chácara! Isso aqui fica na Vila Real, em Aparecida de Goiânia, né? E pra descer foi fácil! Agora, daqui a pouco a gente vai ver como é que é pra subir isso aqui, gente! Este barranco, né? Que o Magrão agora tá lá na ponta, ele tá bem na ponta do barranco! Ele é muito profundo, enorme! E de acordo com os moradores, gente, ele vinha até aqui na frente, ó! Nós vamos mostrar até o local onde ele seguia, até ali na frente! Isso, então, dava uma chácara imensa, né? Aqui tem mais ou menos uma extensão de uns 100 metros por aí, né? Até ali na frente! E com o tempo, isso no passar de mais ou menos uns 10 anos, isso foi desmoronando, desmoronando! E aí, já quase chegou nas casas, né? Nós vamos agora mostrar que ali na frente tem um rio. Esse rio, ele foi canalizado somente em um local, no asfalto que passa na Avenida São Paulo, que é uma avenida super movimentada e que os moradores dessa região aqui conhecem muito bem essa história, gente! Agora, os moradores não estão aqui comigo, né, gente? Nem o magrão, né, magrão? Desce aqui, magrão! Vem aqui, meu filho! Então, eu vou ter que subir aí! Isso aqui é íngreme pra caramba, muito alto e aqui a gente acha de tudo, viu? Porque vai jogando lixo e vira também, sabe o quê? Esconderijo de mala, que eles vêm aqui, ó, pra dar aquela fumadinha básica, né? Que ninguém quer saber o que eles estão fazendo aqui, mas querem eles longe daqui. Tô ficando ofegante, acho que é a idade, mas vamos lá! E o buraco também, né, gente? A cratera é enorme! E os moradores querem uma solução, principalmente quem mora aqui, ó, gente, as margens dessa rua, que é a Rua 4. Mostra a Rua 4 aqui! Meu filho, traz água aí pra mim! Essa aqui é a Rua 4, entendeu? E a Rua 4 tem muitas casas. Há um tempo atrás, nós mostramos aqui na Record que aqui não tinha asfalto. E que essa rua, inclusive, até aqui, ela estava pela metade. Que foi desmoronando, desmoronando, tomou conta da chácara, levou tudo, tomou conta da rua e já estava quase invadindo essas moradias. E os moradores estão aqui pra falar sobre a situação porque são eles que têm medo de perder as casas por causa disso, né? E também, pra falta de segurança, que aqui virou um esconderijo de mala, porque os malas, eles ainda vêm aqui e quebram até a iluminação dos postes aqui. Porque quando tem iluminação, eles querem que fique escuro, pra eles usarem entorpecente, usarem droga, além dos carros que pararam de passar por aqui. Dona Solange, a senhora chegou aqui correndo, já reuniu os moradores todos e a situação aqui é antiguíssima, né? Com certeza. E aqui se trata de duas minas e essa só terra aqui não vai adiantar, tem que fazer uns gabiões de concreto, porque pra segurar essa erosão, porque essa erosão é feia e as próximas chuvas vão cair de novo. Porque tem duas minas muito fortes aqui debaixo da terra, então tem que fazer os gabiões de concreto pra ficar firme, porque senão vai continuar a erosão. Então, além da canalização que os moradores pedem ali, ó, junto ao córrego que passa, vocês querem também aqui uma barragem de concreto, porque senão vai desmoronar. A gente percebe que é muito alto isso aqui. E aí, quando vai chegando as chuvas, o asfalto que eles fizeram aqui não vai adiantar em nada. Não vai adiantar não, porque junta a mina de ar, que são duas minas que tem de bar da terra, e a erosão da chuva vai continuar desmoronando de novo. Então tem que fazer as barragens de concreto, tem que fazer um serviço bem feito pra segurar. Antes de fazer o asfalto, já tava quase chegando ali, né? Já tava, já tava bem pra frente ali do meio da rua, né? E só esbarrancando mais. Parou porque a chuva parou, mas as chuvas vão começar de novo e vai continuar caindo, porque isso aqui não vai segurar nada, não. Tá, mas eles fizeram um asfalto, isso pra vocês aí, vocês acham que isso não vai funcionar em nada? Eu acho que não, porque a primeira chuva que der aqui, esse assalto, vai embora. Vai esbarrancar tudo de novo. E além disso, as ruas paralelas aqui, a rua 4, as ruas que descem pra cá, que aqui é uma ladeira, não tem boca de lobo. Então as águas das chuvas não tem pra onde ir, vem pra cá, né? E aí as chuvas levam a terra, faz o buraco e vocês ficam nessa condição. Isso mesmo, quando mais uma vez estou aqui, né, reclamando dos problemas daqui, e uma coisa, eles teriam que aterrar primeiro, eles aterrou um pouquinho, colocou o asfalto aqui só pra enganação. Porque aqui tem que colocar pedra, porque tem o escoamento das minas, tem que fazer a boca de lobo aqui, porque senão a água da chuva vai vir jogar essa terra pra baixo. O problema vai tudo de novo, porque gastou, vai ter que gastar de novo. Esses moradores são todos aqui da região, o senhor veio até aqui, o senhor trabalhador tem que dar uma paradinha ali pra vir reclamar pelos seus direitos. É, na verdade, eu quero só complementar o que o pessoal falou aí. A gente tava querendo só que eles aumentassem mais esse aterro pra lá e fizessem uma segurança melhor aqui, pra que depois a gente não volte a reclamar dos serviços que eles estão fazendo. A gente quer agradecer por essa parte que eles fizeram, muito boa, mas eles têm que ver no futuro. Então você tem que preparar o presente pra, no futuro, você ter uma história melhor pra contar, né? Então essa situação aqui da Vila Real, Rua 4, esquina com a Rua 2. Enquanto isso, eu só mostro a aguinha aqui, porque eu vou ter que tomar uma água. A gente fica, enquanto eu tomo essa água aqui, gente, porque foi difícil, porque aqui é enorme essa cratera. Nós ficamos com as imagens do Kleber Magrão pra mostrar a indignação dessa população que pede uma mudança imediata aqui neste local, que já tem essa situação há mais de 10 anos, próximo a uma avenida movimentada em Aparecida de Goiânia, que dá acesso a vários bairros, a várias ruas de setores conhecidos aqui em Aparecida de Goiânia. Esta rua já desmoronou, vieram aqui, asfaltaram, mas não canalizaram o córrego, não fizeram uma barragem de concreto e quando chegar as chuvas, eles estão com medo e pedem providências. Providência! Queremos providência! Queremos providência! Queremos providência!